Estou de volta indicando livros e estou muito satisfeita porque as minhas indicações anteriores várias pessoas fizeram contato, pessoas adquiriram, estão tentando aplicar algumas técnicas como a técnica da arrumação e estamos conversando bastante sobre isso. E hoje eu trouxe mais novidade. Falinez está no ar. Minha primeira indicação é muito interessante porque é um livro, na verdade é um diário que você vai interagir com ele, cumprir algumas missões. Então fica uma volta no tempo, esse é o convite de você entrar nessa parte lúdica. E também uma excelente indicações para Infanto Juvenil porque o livro faz cumprir tarefas, dentro do próprio livro. Coisas assim bacanas, inteligentes de desenho, de você recortar alguma coisa e colar. Mas a finalidade é essa, cumprir as tarefas. E por sinal esse daqui é destinado a um garoto de 9 anos. Ó, beijo pro Cauê, viu? Que eu acho que ele tem super cabeça pra essa execução. Mas eu já vi outros jovens que fizeram todo o diário e ficaram muito felizes e guardaram. Novidade, viu gente? Algo interativo. Minha próxima indicação. Este é focado, é bem direcionado para as pessoas da filosofia Waldorf. Esse livro, ele é de Guru Burkhardt. E ele tem um tema bem instigante, Livres na Terceira Idade. O que eu destaco deste livro é que ele caminha pra que você vá se descobrindo e se libertando. Do começo ao final do livro, você vai evoluindo pra formar todo um conjunto de preciosas ideias, mais preciosas, o jeito de ser, que vai realmente te libertar. É um livro que você começa a ler e ele não vai, você não vai ler assim, seguidamente. Mas você vai lendo e vai montando. Os, as pessoas da filosofia Waldorf sabem do que eu estou falando. Eu tive bastante dificuldade para encontrar esse livro e ele é uma leitura renovadora. Vale a pena. Por fim, não menos importante, as armas da persuasão de Robert V. Cialdini. Ele é PHD. Este é a maior concentração de informações pesquisadas num livro só. Ele tem uma técnica que é fascinante de você acompanhar e você começa a reconhecer como nós somos persuadidos ou, às vezes, sem querer ou até querendo, como persuadimos pessoas. Então, é um livro que você não lê assim, seguidamente. Ele não é um livro que você bebe ele tranquilamente. Você vai aos poucos. Mas o conjunto, ele te traz uma realidade do que nós estamos expostos. E é de forma positiva, não é negativa, não. Acho isso que é vale de você dizer. Talvez o autor não tenha aquela didática da escrita, mas ele tenha a didática do conteúdo e do aprendizado. Porque cada final de cada capítulo tem uma revisão que é bem ligada às técnicas da memorização. Vale a pena o livro para que você perceba como nós estamos sujeitos realmente à persuasão de todas as técnicas de venda, de partes que você talvez nem imagine. Como, por exemplo, por que o seu filho quer tanto um brinquedo que não está mais disponível na época do final de ano e que você acaba comprando depois. Sabe aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que quando você passa, ele te dá um brinde, uma lembrancinha ou alguma coisa singela? São tudo técnicas, gente. Não é por acaso. E o livro abre essa realidade para a gente. O que eu quero deixar para vocês, que eu sou uma pessoa altamente estimulante para a leitura. Primeiro, o fundamento de conteúdo, do que você lê, é a sua evolução, é o seu grande aprendizado. E você vê que eu vario as indicações de livros com coisas que são cativantes, com coisas que são técnicas, com coisas que são instigantes, mágicas. Por quê? Porque o que é importante é a leitura. A leitura, ela é um diamante para o cérebro. E quanto mais você lê, mais conteúdo você tem para você mesmo. E atualmente, no mercado de trabalho, não dá para você ser tão versátil, mas quando você lê coisas diversas, dá para você ter discussões para diversos assuntos. Para várias coisas, qualquer tema que se aborde, você está lá. Isso você traz através da leitura. E para estimular esse nosso país maravilhoso, que tem um índice baixinho de leitura. A gente quer que as pessoas venham e com o conteúdo. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua like. Quem não está inscrito no canal, vem, se inscreve, dê a sua sugestão, porque o Fala Inês tem essa proposta de trazer assuntos diversos de entretenimento, mas que tenham conteúdo para as pessoas. Fiquem direitinho, um beijo enorme no seu coração e eu te aguardo para a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho